É pra fechar ainda. Tá de lá? Danadinho. Ele veio ajudar, ele veio ajudar. Aí, ó. Quando eu crescer, eu vou ter um tanque no C-7 que solta mísseis guiados. Esse TRV aí é... É brabo, é. Guiado no teclado, né? Mas não deixa de ser guiado. Vai dentro. Guiado no teclado. Ah, esse cara conhece o ponto, velho. Nossa, olha a tropa! Nossa, fiquei afobado. Muito cara passou, velho. O quê? O quê? De graça não vai, não. Ah, gaijinho. Pelo amor de Deus, velho. Não, eu acabei de acertar a lateral de um cara que não deu nada, velho. Nada, velho. Não está conectado, velho. Não está conectado. Niente. Eu não consigo entrar. Ok. Eu acho que o cara pensa, estou de Jagdtiger. Eu sou invencível. Sou invencível. Sou invencível. Batível. Indestrutível. Nerfadito. Nerfadão. Eita, merda. Desce, 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 capitão. Desce, 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 desce. Se bem que até agora já está valendo. Já estou podendo voltar. Olha quem estava capturando a C e parou de capturar. Cara, mas que diferença o game neutralou. É muito grande. É muito grande, cara. E vou falar uma coisa, o Pudim. Se você joga no intuito, precisando fazer dinheiro. Se você joga precisando fazer uma aposta. O PAD, o PAD, não aconselho a jogar em menos do que isso aqui não, cara. Por um lado. Tomei. Cadê que parou? Olha lá o cara lá. Uma rua. Uma rua. Cadê? Não meteu. Tem uma rua na direita. Calma aí, irmão. Cadê? Não meteu. Calma aí. Na direita. A diferença é gritante, cara. Aí, vamos supor, você é um cara que joga... Eu amo o Pudim. Eu amo o Pudim. Eu também. Imagina que você é um cara... Ah, droga. Tem cara aqui. Tem cara aqui. Tem cara aqui. Fiz merda. Já morreu. Mas tem outro lado. Não, tem outro lado. Não, tem outro lado. É o PAD, dois. É... Vamos supor que você é um cara que joga CB. Eu não aconselho a jogar no gráfico. CB, joga no gráfico de cinema. É... Quer outra? Ai, caralho. Mano, eu tô precisando de ajuda aqui. Ainda não. Ainda não. Ah, aviãozinho. Avião da vingança, ó. Não chego, não. Nossa, mano. Os caras viajam demais, mano. Não vira essa torre pra mim, não, palhaço. Isso aqui não é tanque, não, rapaz. Isso aqui é o demônio. Corre! É o diabo! Olha, é o demônio! O que é? M50 ou esse? T92. Bode. Hello, motherfucker! Ai, Deus, cara. Ai, ai, caralho. Morri, morri. Cara, graças a Deus, esse cara do BF é ruim. Meu Deus, velho. Que partida sensacional, velho. Que isso? Que isso, velho. Quanto já matou? Sete, velho. E três assistências já. Porra, três aviões em cima de mim, cara. Ai, fodeu, hein. Hello, motherfucker! Vou morrer, tem um cara na minha esquerda. Atrás de mim. Eu já ouvi. Mano, joguei demais, velho. Você é doido? Incompensação, olha pra cima os aviões. Incompensação, aperta a TAB e olha o time. O time já deve ter morrido tudo já, né? Cara, eu não quero perder essa partida, velho. Não quero. Perder a partida? Não sei o que. Por nada não, mas essa partida aí tá arrumando pra ter rota. Não, não, não. Passa aérea tá dominado já. Passa aérea é desse. Aguenta aí, aguenta aí, aguenta aí. Aguenta aí. Aguenta aí. Deixa eu dar uma olhada. Concentração na alta agora. Agora é hora. Eles tem o Ju 288. As anti-aéreas estão trabalhando. É, mas não vai resolver não. Tá, calma, Renamed, calma. Eu tô de anti-aérea inglesa. É. Confia, confia. Vai tá um. Ó, um avião, pelo menos, já vai pra vala. Só não roubar a minha quinta, tá? Ok, meu amor. Deixar aqui o avião pegando fogo, passar por ele. Olha só, cara. Avião indo, avião vindo. Cara, o cara apagou o fogo, Renamed. O que fazer? Ah, tá brincando? Então mata, 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 mata. Quem tá na live aí, por favor, acompanha isso aqui, ó. O cara tava... Foi o que deu pra fazer, pra ajudar a gente. Tá. Tá. Ok, Weaver. Tá, Renamed, vamos lá. Vamos ganhar essa partida aí, Renamed. Confia, confia. Vamos lá. Onde é que tá os caras? Fala pra mim. Tem um Tiger II perto da C ali, antes. Perto da C, tá. O respawn deles pro C. Tá. Perto do He. Da onde? Da onde? Aí, as duas esquerda. É perto do He. Gente ou He. Tem um Tiger II. Cara, tem anti... Puta que eu pariu. Tem muita anti-aérea, velho. Valeu, capitão. Não, por isso. Entrega a domicílio. Tá como hoje? Tá de graça. Tá, tem anti-aérea. Tem umas duas, três anti-aérea dos caras, já. Eu tô sabendo. Eu tô sabendo. Caralho. Ó o presentinho. Porra. Aqui a gente costuma chamar de entrega domicílio grátis. Isso. Fica todo mundo atirando no mesmo cara. Isso. Isso aí. Vocês estão fazendo certinho. Vocês estão fazendo isso muito bem, cara. Com louvor. Hoje, na moral, bicho. Eu joguei esse jogo virado no... Giraia. Morre também, filha da... Hoje, eu tô fazendo o meu dever de casa. Cadê os caras? Tem cara camperando os pau? Fala logo. Fala logo. Tem uma coisa que tem lá na massa. Mas tu não vai ver. Não tem como colocar amarelo. Aquilo ali é o quê? Aquilo ali é o quê? Ah, aquilo ali é um bulldog. Bulldog morre. Isso. Continua atirando pra cima, irmão. Tá bonito. Tô gostando das suas balas pra cima. Vem cá. Oh, Wesley. Danifique. Deixa eu pegar uma kill. 30 kill, cara. Você não pode. Eu preciso pegar uma kill. Kill? É, você vê o cara... Olha, os caras estão tentando flanquear pela Charlie. Oi? Aquilo ali... Os caras estão tentando flanquear pela Charlie. Morreu? Ah, morri, velho. Morri não, morri não. Pega ele, pega ele, pega ele, pega ele. Ah, isso aqui é um panther. Ah, eu vou morrer. Ah, eu vou morrer. Ui! Cavalinho, cavalinho. Ei, caralho. Ai, caralho. Não tem problema, cara. Cara, eu tenho 2.844 pontos pra entrar. Eu quero ver se os caras têm espalho suficiente. Meu, meu Deus. Eu quero ver. Alguém só mata essa anti-aérea, mano. Vamos lá, irmãozinho. Vamos lá. Vamos lá. Porra, a anti-aérea já matou os dois, mano. Os caras vacilam demais nesse aspecto, velho. Quer ver o nosso? Só o meu. O meu. Defende bravo, cara. Defende bravo. Se defender bravo, tá bom. Olha o que é nóis. Apareceu um avião inimigo, cara. Meus amiguinhos estão morrendo como? Vou ter que ir lá na base. Terceira anti-aérea. Ah, me errei. Errei, 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 errei. Duas anti-aérea. Duas anti-aérea. Nenhum avião inimigo. O cara tá indo pra bravo. O cara tá indo pra bravo. O cara tá indo pra bravo. Wesley Snipes, fica de olho no cara que o cara... Entrou na bravo, vai entrar. Tem um cara comigo aqui, velho. Ah, tem um cara. Eu tanquei. Já tu vindo em mim. Tem que ajudar. Tem que ajudar, tem que ajudar. Vou abaixo. Vou abaixo, perto das anti-aéreas. Vai capturar nada não. Vai capturar nada não. Mano. Deflagrou. Só deflagrou, filha da puta. Não, não. É o que eu tenho lá. É. Vamo galera, vamo galera, que a gente vai ganhar essa batalha, velho. Vai ganhar essa batalha. Sua direita, Wesley. Sua direita, sua direita. Quem? Sua direita, cara. Alguém tem que ir pegado e volta. Não tem problema, velho. A direita, ele tá hoje. A direita, ele tá hoje. Dois, dois, dois. Ele só tem que te watch wind. Meu Deus do céu, tá sério. Viva, viva, viva. É, é você, é você, velho. E aí, vamo pegar o cara da Alpha? Vamo pegar o cara da Alpha? Pegaram, pegaram, pegaram um. Tem outro, tem outro, tem outro, tem outro. Tem outro. Calma aí, calma aí. Confia. Confia, confia, confia na Cal, confia na Cal. Vai, calma. Caminho tá limpo, filho. Caminho tá limpo. Só entrar. Só chegar lá. Só chegar lá. O cara tá desesperado, tá em choque, velho. Fala, diabo. Como é que esse cara volta com quatro aviões dessa porta, essa partida, mano? Esse filho da puta. Ah, já tá em 15, né? Mortos. É. Lá vem o inimigo, morreu também. Vai se fuder. Essa partida vai ser, nossa, caralho. Vai ser... No grito de guerra, porra. Se não for pra... Vai, vai, Kugel. Atira. O que é melhor matar uma Kugel ou... Deixa quieto. Avião vindo, hein? Eu não sei se é... Deixa quieto. Um avião vindo, cara, parece ser um... É um jato. Eu não sei o que que é, cara, mas tá grande, cara. Eu acho que os caras tão puto, viu? É, o capitão, você já pode ser classificado como pandemia, já, né? Valeu, Steve. Valeu mesmo, cara. Mas essa aqui... Avião é um bimotor, cara. É um bimotor? Bimotor aérea. Essa aqui, na moral, bicho. É... Gui. É Gui. Gui. Wt. 1, 2, 3. Valeu pelo seu follow, irmão. Valeu mesmo, galera. Vocês estão dando uma moral top demais, cara. Hoje foi um dia muito bom, graças ao Insano. Ele não quis mergulhar, cara. Ele já sacou que eu tô aqui. Ele não quis mergulhar. Só que, olha só, tem duas anti-aéreas. Wesley, limpa a anti-aérea pra mim, meu amor. Limpa. Tira essa... Essa... Essa belezura... Do jogo. Tira. Tira que eu tô cheio de amor pra dar aqui. Cheio. Deixa eu ver. Tem... Porra, tem bomba pra caralho. O cara viu que eu tava indo, velho. Achou anti-aérea, Wesley? Não, Wesley. Você vai nessa anti-aérea que deixa caminho livre. Ah, eu peguei já a torre da cuba. Não atira mais. Vai matar agora? Você mata quem você quiser aí, meu querido. É, não atira mais não. É. Relaxa que agora é... Cara, você parou no mesmo lugar, velho. Parou no mesmo lugar, vai morrer no mesmo lugar. Ai, caralho. Já te vi, irmãozinho. Já te vi. Eu tô vendo você se movimentar aqui. Oh, yeah, baby. Acabou. Ganhamos a partida, bicho. Ganhamos a porra da partida, velho. Você ganhou a partida. Simplesmente você destruiu 18 veículos inimigos, né? Ganhamos, porra. Eu tô em equipe. Se eu não tivesse em equipe, isso não teria acontecido. Não, não. Se você não tivesse aqui, a gente não tinha perdido. Quer jogar? Quer jogar, então? Você venceu a partida sozinho. Se você não tivesse... Se nós não tivéssemos jogando, eles ainda assim iam perder pra você. Oh, não ia. Não ia. Olha o que quem ficou em segundo aí. Matou quanto, velho? Cap, câncer. E... Mil fucking Golden Eagles, porra. Puta que pariu, velho. Meu Deus, velho. Meu Deus. Meu Deus. Vai jogar só mais um. Caralho, bicho. Cheguei até... Cheguei a ficar até zonzo até. Bora, bora, bora. Ei, caralho. Jogar de... Aí tem gente que fala que jogar de americano... Agora conta, né? Agora conta, agora conta. Vamos lá. O Diego...